Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Vamos lá? Grupalha! Pop Station. Oferecimento. Starbucks. Cambuí, Iguatemi e Parque Dom Pedro. Gente, seguinte. Com muito prazer, estou aqui em São Paulo e apresento para vocês agora Henrique Ivamoto. Grupalha Brasil. Henrique, tudo bem? Tudo bom, meu gosto? Quero apresentar para vocês uma das principais empresas no mundo de compras coletivas pela internet. É uma febre mundial. A Grupalha chegou ao Brasil um ano e está conquistando o coração dos brasileiros. Só que antes de chegar aqui, temos Grupalha em outras partes do mundo. Posiciona a Grupalha para a gente, Henrique. Bom, a Grupalha a gente começou cerca de um ano na Europa, uma empresa de Barcelona, uma empresa espanhola. E ela fez toda a expansão primeiro na Itália, consolidando a Europa. Depois ela veio para Brasil e México, Argentina, Chile. E agora recentemente nós estamos lançando também Peru e Colômbia. Nossa, dominando. O Brasil, cerca de um ano, como que vem sendo o crescimento e esse mercado que realmente vem conquistando o coração de todo mundo? Bom, a gente chegou aí em agosto, a gente realmente lançou a operação no Brasil. Já estamos em quarto lugar no mercado brasileiro, alcançamos aí no começo desse ano. É um mercado para a gente muito promissor. A gente apostou muito, a empresa apostou muito na Europa no ano de 2010 e esse ano é um ano em que a empresa vai realmente investir na América Latina e, obviamente, o Brasil é o mercado mais importante. Oi, Henrique. Uma coisa importante. Ninguém vai chegar a primeiro, a segunda, a terceira, a quarta, seja lá o que for, empresas internacionais que vêm para o Brasil e começam a apostar no nosso mercado, mercado emergente, mercado que vem crescendo muito, o mundo inteiro está interessado nisso, se não tiver um investimento aqui. Eu estava vendo recentemente uma pesquisa dizendo que a Agrupalha está investindo basicamente no Brasil cerca de 10, 11 milhões de euros. É isso mesmo? É isso. Para esse ano, 2011, a expectativa é essa, em torno de 10 milhões de euros, só na operação no Brasil, isso sem contar os investimentos que a gente vai fazer na América Latina. É um ano em que a gente realmente aposta na expansão aqui, principalmente no Cone Sul e a gente está investindo bastante para isso. O Brasil acaba levando, como você estava me explicando, os países do Mercosul, não tem jeito. Brasil não estiver forte, Argentina, Peru, Chile, ninguém vem atrás. Pois é. O nosso plano é realmente fazer a expansão pelos países hispânicos, Hispano-América e para fazer isso você precisa ter uma posição sólida no Brasil, não tem jeito. Então, gente, para vocês entenderem o negócio como um todo, que é um negócio realmente fantástico, mas muito sério, porque existem, dentro dessa febre toda que você vê, você tem as grandes empresas, as multinacionais, que tem toda uma estrutura e você tem o hackerzinho que de repente monta um computador, um programinha e sai vendendo coisa. E não tem estrutura comercial, não tem estrutura nenhuma. Então, por isso que eu sempre aviso a todos vocês que compras pela internet, muito bacana, segura, mas, por favor, escolham bem o seu parceiro, porque senão você pode correr isso. Porque nessa onda vem um monte de picareta no meio também, é importante a gente falar isso. E aí, estou dizendo isso para vocês entenderem, em São Paulo nós temos aqui um prédio, basicamente, é um prédio inteirinho e a gente tem uma estrutura fantástica aqui, um monte de gente trabalhando, a velocidade da internet é rapidíssima, é algo fantástico. Se você não tiver estrutura para atender, dançou, basicamente dançou. E aí nessas horas que a gente vê o grande parceiro, né? Sem dúvida. A gente tem uma estrutura hoje em São Paulo, a gente está sediado em São Paulo, mas em todo o Brasil, a gente já está aí com mais de 150 pessoas na operação, contratadas e, obviamente, esse número cresce, porque a gente cresce em uma velocidade muito grande. E a gente tem o suporte de toda uma estrutura, hoje, no nosso escritório central, em headquarters, que fica em Barcelona, a gente tem toda uma estrutura de suporte, de apoio a todas as áreas da companhia. Então, a gente tem uma estrutura local e uma estrutura de suporte na nossa matriz, exatamente. Olha, para terminar a minha matéria com o Henrique, só para vocês entenderem como o negócio é sério. Ano passado, o faturamento da Grupa Alha gerou? Ano passado, a gente faturou 6 milhões de euros. No mundo, esse ano, a expectativa é ultrapassar os 100 milhões de euros. Nossa, isso aqui, gente, é brincadeira para a gente muito grande, mas muito legal. Eu, como empresário que tem o meu restaurante, o Joy Lels, que faço as minhas promoções, eu sinto na pele o quanto realmente é um mercado importantíssimo para as empresas. O mercado que realmente o cara que teve a ideia foi um grande, teve um gênio, foi um brilhante. E isso só favorece a você que consegue consumir bons produtos, boas marcas, viagens e por aí afora, restaurantes, enfim, tudo ganhando na qualidade do seu preço, do seu valor e ganhando também na qualidade do seu serviço. Henrique, estamos juntos, estarei divulgando a Grupa Alha por muito e muito tempo e vocês vão ficar sabendo cada vez mais dessa grande empresa, que eu já tenho certeza, amigo, mora um pouquinho no coração de todos os brasileiros. Ficamos por aqui. É isso, pessoal. Vocês acompanharam, então, informações da Grupa Alha aí com o Henrique. Abraço para ele, para toda a equipe. E eu estou aqui no site, gente, vendo a promoção de hoje, que é lá no Cartoon, ok? Que fica em Sousas. E, olha, são entradas VIP, 4 flautas de carne, 3 tacos de frango, 4 quesadilhas, 4 burritos, opções de molho, 4 chops. Essa é uma promoção que está com 80% de desconto. Então, você que é cadastrado já recebeu no seu e-mail, você que ainda não fez o seu cadastro na Grupa Alha, entre agora. Grupa Alha.com.br, o seu cadastro é simples, é gratuito, ok? Você pode fazer a compra dessa promoção de forma bastante segura e se divertir a beça. Gente, é o seguinte, sai daí não, pode ser de soltar com a sua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho